A CIDADE NO BRASIL O que que é isso? Eu estudei artes marciais dos guerreiros da justiça social! Lute numa discussão se ousar! Beleza pela espada da superioridade moral! Mas Gamble, explorar esses poderes pra ganhar uma discussão só vai atrapalhar a causa das pessoas que precisam de verdade! Calma, não! Meus poderes! Em vez de lutar, que tal se a gente se abraçar? Espera, para! O que tá fazendo? Eu te perdoe! Não! A vergonha que eu causei tá contando progresso! Eu te perdoe!